O Vamos Brincar de Boi foi um evento criado pela Rede Amazônica e teve parceria com o AmazonSat. Uma festa de seis horas de duração, onde todos os cantores de Boi Bumbá, inclusive os bois de Manaus, se apresentavam para um público de mais de 30 mil pessoas. O trabalho começava cedo, com arrumação de palco, fantasias e, claro, a coreografia. O que fazia o público, no Rio de Agente, dançar no Dois Pra Lá e Dois Pra Cá. Os seguintes propagados na alula, não, 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 não. Ei, 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 é mais quem foi voar um libertado dos balditos. Deborações de mundo, de almas e sonhos, atoradores do devônio, nos versos menores. Que contou a geléia, é, 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 é. Cansar Fogo, profecia do paz e afirma do tempo Há estrelas que desolam no infinito No mar e no vento, na ira dos rádios Prometo a seu choque com os braços da morte A pura das águas e os olhos perdidos no caos Fogo no caos Mais uma vez Isso, meu filho Filhos de milão Guerreiro a lua Manchar-te a casa dos homens Do caja, do caja Manchar-te a glória vermelha da guerra Do caja, do caja Profanar-te o segredo sagrado do tempo Eu profanei, eu profanei Terra Eu profanei, eu profanei, eu profanei Do meu fogo E se culparam os tempinhos dos domínios De lutantes, cemês, roubados na lua Mas não cumpriu na escuridão Pegue, pegue, pegue Entre elas Sobre o mar e o diventado dos malditos Reboradores de mundo, de almas e sonhos Adoradores do demônio Nos versos redoram Chegando a gerir Tocar a cansar Mais uma vez! Tocar a errô Obrigado.